Então, pessoal, nós estamos aqui passando para dizer para vocês que na quinta-feira nós vamos lançar um bate-papo que nós fizemos aqui no nosso canal, falando do Natal. E por que tanta gente fica tão doente nas épocas de festa de fim de ano? Qual que é a nossa interpretação? A interpretação da Escola de Psicanálise Roberto Kep, né? Então, não deixe de se beneficiar, de assistir, compartilhar com amigos. Para passar o Natal um pouco melhor, não? Para prevenir acidentes e doenças. E brigas. E brigas nesse Natal. Mulheres, se acalmem para não fazer do Natal uma razão de infelicidade para vocês, maridos e filhos, né? E homens também, cuidado, não abusem, venham aqui, assistam essa live para vocês saberem por que as coisas muitas vezes engrossam no Natal. Não é isso? Então, até breve, né? Até. Até.